Bora continuar, então. Bora continuar, então. Como que eu resolvo esse exercício? Então, eu resolvi esse exercício. Com isso aqui, eu não sou capaz. E isso aí era um problema que minha filha estava passando antes de eu vir para cá. Minha filha falou, pai, olha só, meu professor passou isso. Agora, eu estou tentando, no meu material, na minha postura, ela está falando para eu resolver isso. Eu falei, esquece, filha, você não vai resolver. Ela olhou para a linha e falou, você não vai. Porque você não tem base suficiente para resolver isso. Não tem como. Não faz o menor sentido. E se você me acompanha um certo tempo, você vai ver aí que semana passada, eu estava falando como que, lá nos stories, como que a gente monta um curso aqui na Help. Não faz sentido eu cobrar isso de você se eu só ensinei isso aqui. Não faz. Certo? Então, agora eu vou te dar a base para a gente resolver isso aqui. Bora continuar, então. Bora continuar. Deixa eu pegar aqui meu material, meu material que eu imprimi, que eu entrei lá no realpegeria.com barra materiais. Vamos seguir alguns exercícios, algumas propriedades aqui. 6 elevado ao quadrado. 6 elevado a 2. Quanto que é 6 elevado a 2? É 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Ok? Ok? Beleza. Beleza. Alguém colocou que o resultado é 41, é isso? Pelo amor de Deus, não é 41, não. 6 elevado a 2 é 36. Então, essa conta tem que dar 36 lá no final. Ok? Beleza. O que que é 6? 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Não é? Elevado a 2. Eu vou deixar esse 2 em vermelho. Você concorda comigo que se não tem nada no expoente 2 e no expoente do 3, é porque é 1? É porque é 1. Eu vou fazer um teste. É só um teste para ver se dá certo. Eu vou pegar esse expoente de fora e multiplicar pelo expoente de dentro. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Vezes. 2 vezes 1, 2. 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? 4, né? 2 vezes 2 é 4. Quanto que é 3 elevado a 2? 3 vezes 3, 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Uma salva de palmas para você. O que que eu acabei de mostrar para você? Que quando eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente, eu pego o expoente de fora e multiplico pelos expoentes de dentro. É isso que eu acabei de provar para você. Vou apagar essas propriedades. Eu estou querendo dizer isso aqui para você. Quando eu tenho x elevado a A vezes y elevado a B. Tudo isso elevado a C. Então o que que isso quer dizer? Tem uma multiplicação de duas potências de base diferente. Não importa a base. Elevado a um outro expoente. Eu multiplico o expoente de fora pelo expoente de dentro. Vai ficar x elevado a A vezes C. vezes y elevado a B vezes C. Essa é a quinta propriedade da potenciação. E olha só. Olha só. Isso aqui. E olha isso aqui. Eu tenho uma multiplicação lá dentro do parênteses? Tenho. Está elevado a outra potência? Está. Eu posso multiplicar esse expoente de fora pelo expoente de dentro? Posso. Agora, né? Que eu sei que isso aqui existe. Agora, se eu não sei que isso existe, e meu professor chega na prova, chega na sala de aula e faz isso aí, eu vou estar viajando. Não faz o menor sentido. Agora eu sei. Agora eu sei que eu posso usar. Certo? Daqui a pouco a gente vai usar. Vamos continuar com as propriedades. Vamos para mais uma. Faltam só mais três propriedades. São bem rápidas. Oito dividido por dois. Mais conhecido como quatro ao quadrado. Quatro ao quadrado é de? Dezesseis. Quatro é a mesma coisa que oito dividido por dois ao quadrado. Isso é quatro ao quadrado. Oito dividido por dois ao quadrado. Está tudo certo ali. Está, né? Quatro é a mesma coisa que oito sobre dois. Oito é a mesma coisa que dois elevado à terceira sobre dois. Tudo isso elevado ao quadrado. Se não tem nada aqui embaixo, é porque é oito. Eu vou fazer um teste. O mesmo teste que o anterior. A anterior era uma multiplicação. E eu multipliquei o expoente fora pelo expoente dentro. Nesse caso, a divisão dentro do parênteses. Eu vou multiplicar o expoente fora pelo expoente dentro também. E vamos ver o que acontece. Vai ficar dois elevado a dois vezes três, seis. Dividido por dois elevado a dois vezes um, dois. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Seis menos dois, quatro. Quanto que é dois elevado à quarta? Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Uma salva de palmas para você. Sexta propriedade da potenciação. Quando eu tenho uma divisão de potências que não importam a base. A base não precisa ser igual. Essa aqui é x, essa aqui é y. Então pode ser diferente. Tudo isso elevado a um outro expoente. Eu posso pegar o expoente de fora e multiplicar pelo direito. A vezes C ou C vezes A. Então vai ficar x elevado a C sobre y elevado a BC. O senhor, o que é esse A, o que é esse B, esse C? São números. Dois elevado a três, dividido por quatro elevado a cinco. Tudo isso elevado a seis. Eu vou pegar aqui o três e multiplicar pelo seis. Três vezes seis, dezoito. Multiplicar o... Eu não lembro qual era o valor do B. Mas o valor do B é multiplicar pelo C. Cinco vezes seis. Vai dar trinta. Aquelas letras vão ser números. Eu só estou querendo dizer que pode ser qualquer número. E principalmente, muita atenção nisso. Nas propriedades anteriores, era x, x. Aqui não. Tá x e y. O que isso significa? Que pode ser diferente. Não é a mesma base 1 aqui. Nesse caso, os dois estão com base 2. Mas pode ser base diferente. Ok? Beleza? Tchau. Tchau.